A gente está tentando fazer um atendimento na parte de urologia, com o pessoal da comunidade, fazendo mais uma parte de prevenção, a parte de detecção de doenças mais simples e tratamento inicial. Bom dia, como é que você ficou sabendo do atendimento com o médico urologista, o doutor Mário Chamas, aqui na Ação Social do Planalto? Na reunião que eu vim aqui, foi passado que eu tenho essa oportunidade aqui. Como é que você ficou sabendo do atendimento com o doutor Mário Chamas, o nosso médico urologista? A primeira reunião que teve para assistir. A senhora gostou do atendimento? Gostei. Tem retorno marcado com ele? Não. Não tem? Não. Então já resolveu o seu problema? Inclusive, até desse remédio que eu vou tomar, eu quero seguir a dor de volta. Patrícia, você gostou da pandemia? Ajudou bastante. É? Mais rápido do que o senso saldo. Bem, bem rápido. Como que você ficou sabendo do atendimento com o doutor Mário Chamas? Através do grupo, do projeto Kimesco. Eu sou mãe de três crianças, do Leandro, do Daniel e do Tiogo. Leandro Ribeiro. Ah, eu lembro mesmo. Você gostou do atendimento com o doutor Mário Chamas? Gostei sim, foi muito bom. Passou exames, me deu medicação e só para mim retornar. Passou dois trimestres, para depois ter um bebê. Eu estou muito feliz para ficar aqui com a mamãe. Olha, ele falou que tem que passar a palmada para ficar bom, né, meu filho? É, vai ficar. A senhora ficou sabendo do atendimento com o doutor Mário Chamas, o nosso urologista. Então, através do grupo da escola. A senhora gostou do atendimento? Muito. Atendeu as expectativas da senhora? Sim. A senhora vai ter retorno com ele ou já teve o problema da senhora resolvido? Sim, eu pedi um exame. Eu sou mãe do Miguel Cardoso Vilela. Estou muito feliz por ele estar aqui na associação. E foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, na vida dele, né? Ajudou muito, né? A doença, porque eu trabalho fora. Então, eu preciso muito do meu filho. Fique num lugar como esse, né? Maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês que cuidam dele nesse período aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todos. Tudo bem? Você está bem? Correu tudo bem aqui? Tudo certo? A Bonadio, ela esteve aqui com a gente no projeto. A gente está conversando hoje, já, aqui em São Sebastião. Isso está sendo tudo organizado pela Ação Social Autonal. Com o passar do tempo, vamos ver se a gente consegue mais alguns parceiros. Às vezes, para conseguir uma cobertura aí com exames de imagem também. Mas, inicialmente, a gente tem um parceiro que é o Laboratório Sabin, que está nos ajudando bastante com alguns exames que se comprometeram a ajudar a acender para o pessoal da comunidade aqui. Então, devagarzinho, a gente vai tentar ampliar isso. Mas, hoje, foi muito gratificante. A gente fez vários atendimentos com essa parte de prevenção, atendimentos mais simples e parte de orientação. Se vocês precisam de alguma coisa, sempre contato com o pessoal da assistência social e da Ação Social. E vai ser um grande prazer participar desse grande grupo que é a Ação Social. Nós estamos aqui à disposição de vocês. E tenham um ótimo consabro, um ótimo promenso. Você gostou do atendimento com o doutor Mário Chávez? Gostei. Ele atendeu as suas expectativas? Ah, porque eu passamos os medicamentos. Se não melhorasse, era para retornar de novo. Ele ia passar um exame. Há duas semanas, mas ele disse que estava retornando aqui e queria me atender. Ah, que ótimo, então. Inicialmente, a gente está fazendo atendimentos a cada duas ou cada três semanas. E vocês estão bem-vindos. A gente espera poder, cada mês mais, ampliar isso. E foi uma grande alegria estar com vocês aqui, olha.